De volta às notícias do Brasil, mais uma semana que se encerra com jeitão de verão, né Lu? Pois é, Laerte, temperaturas bem acima do esperado, né? Será que muda? Será. Vamos então conversar com o Felipe Vidal, que traz a previsão do tempo hoje aqui no JG. Boa noite, Felipe. E de cara já vou fazer a pergunta mais esperada. Segue o sol no fim de semana. Boa noite, gente. Excelente noite pra você também. Tem quem fique bastante frustrado quando faz esse solzão durante a semana e daí chove bem no sábado e no domingo, né gente? Mas eu não vou fazer suspense não, tá bom? Segue o tempo firme. Fim de semana sem chuva em grande parte do país. De novo, de olho aqui no telão, toda a região em amarelo segue com o tempo bem seco. Só há variação de nuvens. As chuvas se concentram nas bordas e podem ser mais intensas, onde está verde escuro no mapa. Ou seja, no Rio Grande do Sul, um pedaço do Amazonas e Roraima e também da Paraíba até a Bahia. As temperaturas seguem elevadas e também mais altas que o normal. Em Recife, máxima de 29 graus. Boa Vista com chuva considerável, 20 milímetros e calorão, 30 graus. Porto Alegre, de 14 a 21. Cuiabá, máxima de 36. Já se espera que faça calor por lá, mas essa temperatura está 4 graus acima do que é esperado. No Rio, sol com poucas nuvens, máxima de 32. Sempre tem que ter atenção à variação de temperaturas ao longo do dia e à umidade, que em regiões mais secas pode ficar mais uma vez bem abaixo dos 30%. Felipe, já aqui em São Paulo, o litoral amanheceu com um forte nevoeiro, né? Pois é, Laerte. Até dava para achar que o sol não iria aparecer. Nas primeiras horas do dia, olha só como ficou a região portuária. A névoa impediu bastante a visibilidade. As travessias de balsa Santos-Guarujá foram interrompidas pela manhã, assim como o funcionamento do Porto de Santos. Foram quatro horas de fechamento com reabertura só às 11 horas. As condições para esse fenômeno são a umidade e as temperaturas mais baixas no começo do dia. Eu mostrei para vocês como estava de manhã, né? Agora repara nesse cenário no período da tarde. Poucas nuvens e tempo bem aberto, nem parece a mesma região. De volta aqui para a capital paulista, bora ver como ficam as temperaturas nos próximos dias. O normal seria que girassem em torno de 23 graus agora em julho, porém, 28 de máxima até segunda-feira. Algumas nuvens no céu e nadinha de chuva. Alegria da Denise Campos de Toledo, viu? Dadas as informações sobre o tempo, vamos às dicas da programação para o fim de semana. Agenda cultural para toda a família com convidados bem especiais. Como será que os livros começaram a ser adaptados para as telas? Na exposição As Aventuras de Alice, que ocupa dois andares do Farol Santander de São Paulo, uma imersão brinca com o que é fantasia e realidade, mostrando as experiências e desafios em transportar esse universo literário para a sétima arte. A história de Alice salta das páginas em ambientes para lá de engenhosos. É até 25 de setembro, de terça a domingo, de 9 até 8 da noite. Dica de teatro também. Com ela, a turminha mais famosa do Brasil. Só que dessa vez, o protagonismo está com eles, os pets do bairro do Limoeiro. A gente tem aí o Bidu, o Floquinho, o Mingau, o Chauvinista, o Monicão e a presença de um novo personagem da turma da Mônica, que é uma gatinha orfa. E aí tem que assistir para realmente saber o que vai acontecer com ela. Perdão, Mauro, eu vou ter que dar um spoiler, vai. A gatinha mostarda, triste por não ter tutores, aciona a nova máquina de super desejos do Franjinha e cria um baita acidente para a Liga dos Pets. Eu queria que todos os papais de pet sumissem, para que todo mundo pudesse sentir o que eu sinto. E nunca mais... Um espetáculo animado e cheio de novidades. Vai ser a primeira vez que vamos ter atores e cantores cantando ao vivo na nossa peça de teatro, junto com a turma da Mônica. Então, realmente, é algo inédito, grandioso e muito emocionante. Afinal de contas, estamos falando do tema de adoção de pets, né? Que é um tema extremamente importante e muito bonito. Uma aventura sobre amizade, companheirismo e que ensina com didática e ludicidade. No elenco, Felipe Hideki interpreta o líder da galera, o Bidu. Ele que vai direcionando, ele vai vendo as qualidades de cada um. Um animalzinho, um cachorrinho, que observa muito e ele sabe apontar as características positivas de cada um. Então, ele vai realmente direcionando para o melhor, para o que eles precisam fazer ali na trama. Essa é a nossa turma, diversa e plural. Todo mundo é bem-vindo, seja um novo animal. Tudo isso sob o olhar do mestre, criador da turma da Mônica, Maurício de Souza. Ele já veio assistir, ele acompanha da forma que ele consegue e ele gostou muito. Eu tive a aprovação dele, ele se emocionou bastante, até chorou quando ele assistiu. Falou que realmente é algo fascinante e que ele nunca tinha visto antes. A turma da Mônica, em A Liga dos Pets, o musical, fica em cartaz até 7 de agosto, de quinta a domingo. Ingressos a partir de 37 reais. Convite feito para todos vocês. Um beijo! Para terminar, tem texto de Maria Clara Machado nos cinemas. Uma adaptação de Pluft, o Fantasminha, acaba de estrear. As aventuras que envolvem Maribel, o fantasma que morre de medo de gente, os marinheiros Sebastião, João e Juliano e o pirata Perna de Pau invadem as telonas. Um por todos e todos por um! Olá! Faz a listinha, convida todo mundo e dá para aproveitar também os espaços abertos, parques e tudo mais. Bom fim de semana para vocês. Eu volto na segunda-feira. Até lá! Obrigado, Felipe. Até segunda. Bom fim de semana. Até! E aí